O que você está fazendo, Vitor? O que você está fazendo, Vitor? Está muito rápido. Está muito rápido. Só você dá um e-mail. Eu tenho um e-mail. Olha o que escolheu de Vitor. Eu tenho um e-mail. Você dá um e-mail. Vamos lá para cima, Vitor. Eu tenho um e-mail. Eu tenho um e-mail. O que você viu, Vitor? Eu tenho uma câmera que ela é celebrada. Eu tive uma outra coisa. Eu tenho uma câmera que eu tenho. Olha o azul. Eu tenho uma câmera que eu não sei. Você está jogando na mente? Ela não está jogando na mente? Não, vai. A gente não está jogando na mente? Não tem que ajudar. Eu pergunto para ele. O que eu tenho é? É para ele? É para ele? O que você está jogando? É para ele? E se que é ele? Hum... Tá filmando Eu tinha que fazer minha roupinha Olha a minha filha Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Nota pra Jéssica Pra mim Pra Vitória Pra minha Pra Vitória Pra Vitória Zé Não consegui Deix, Deix, Deix Deix, Deix Deix, Deix Deix, Deix, Deix Por que? Porque é o meu atchim É, porque é muito mais É, 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 é É, 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 é Crente É, 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 é É, é, é É